Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o treino funcional run-flat. Para o treino de hoje vamos precisar de um colchonete, dois pesos e uma cadeira. Vamos ter três blocos, cada bloco com três exercícios. Vamos repetir três vezes com intervalos de 30 segundos ao final do bloco. O primeiro exercício do primeiro bloco é o Bird Dog dinâmico. Vai fazer sempre o movimento contra a lateral. Braço direito na frente, estende perna esquerda, vai trazer braço e perna, encostando joelho e cotovelo, estende novamente. Repete o movimento, 30 segundos de um lado e 30 segundos do outro lado. Segundo exercício, é a preencherência. Vai posicionar com as mãos apoiadas no chão. Aqui na linha do ombro, tronco e quadril alinhado, vai trazer um pé até próximo aqui da lateral da mão, vai até onde sua flexibilidade permitir e volta. Repete o outro lado e volta alternadamente durante 40 segundos. Terceiro exercício é a ponte com passinhos. Então, deitou, vai elevar o quadril, mantendo aqui a posição, vai com uma perna, avançar um passo para frente, avançou com a outra e volta. Vai repetir o movimento durante 40 segundos. Avançou uma perna, avançou a outra, volta uma e volta outra. Finalizou, 30 segundos de intervalo e repete o bloco novamente. Vamos lá? Bird Dog, 30 segundos cada lado, dinâmico, preparou? Valendo, vamos! Forçar. Vamos! Aí, troca o lado, preparou? Valendo, bora! Vamos! Forçar! Prancha aranha, preparou? Vamos! Valendo! Vamos! Forçar! Vamos! Vamos! Forçar! 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 Vamos! Aí, ponte com passinhos, preparou, valendo, vamos, forçar, Bora, aí, 30 segundos, E a gente repete o bloco novamente, Vira, toma o fôlego, Bird Dog dinâmico, Vamos, preparou, Valendo, vamos, Bora, forçar, Troca o lado, Vamos, forçar, Prancha aranha, preparou, Bora, valendo, vamos, Forçar, Vamos, Aí, ponte com passinhos, Preparou, Valendo, vamos, Forçar, Vamos, Bora, Bora, Aê, 30 segundos, Vamos para a última rodada do primeiro bloco, Toma o fôlego, Preparou, Preparou, Dois dogs, Dinâmico, Preparou, Valendo, Vamos, Forçar, Aí, troca o lado, Preparou, Valendo, Valendo, Força, Vamos, Aí, Preparou, 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 Valendo, Valendo, Vamos forçar. Bora. Ponte com passinhos para finalizar o primeiro bloco. Preparou. Valendo. Vamos forçar. Vamos. Vamos. Bora. Vamos. Aí. Primeiro bloco. Finalizado. Agora vamos para o segundo bloco. Primeiro exercício. É o agachamento com desenvolvimento Então pega um peso Pés paralelos Na mesma largura dos ombros Posiciona o peso aqui na frente Joga o quadril lá pra trás Agachou Não deixa os joelhos Irem pra dentro e nem pra fora Então Agachou, tronco reto durante todo o movimento Subiu, estende o peso lá em cima Desce o peso Agachou Subiu, estende o peso Repete o movimento durante 40 segundos Segundo exercício É o agachamento isométrico Então posiciona aqui O costado na parede Flexiona os dois joelhos Mantém uma angulação aqui de 90 graus Mantém na posição Sem apoiar aqui a mão na coxa Mantém os braços soltos aqui na lateral Segurando a posição durante 40 segundos Terceiro exercício Eu afundo com flexão de quadril Então mantém aqui Pés paralelos Avançou uma perna Vai agachar Em direção aqui pra baixo Sem avançar o joelho da perna da frente Então agachou Subiu Faz a flexão de quadril Voltou Agachou Subiu Flexão de quadril Repete o movimento 30 segundos de um lado E 30 segundos Do outro lado Finalizou 30 segundos de intervalo Vamos lá Agachamento Agachamento com desenvolvimento 40 segundos Preparou Bora Valendo Vamos Forçar Vamos Bora Bora Aí Aí, agachamento isométrico, preparou, valendo, vamos, concentra, vamos, força, vamos, mais 10 segundos, força, aí, vamos lá, afundo com flexão de quadril, preparou, valendo, vamos, força, aí, troca o lado, bora, preparou, valendo, força, vamos, aí, 30 segundos, agachamento com desenvolvimento, preparou, valendo, valendo, vamos, força, bora, agora, vamos, agora, vamos, agachamento isométrico, preparou, valendo, vamos, agora, concentra, vamos, forçar, bora, bora, vamos, ae, afundo com flexão de quadril, preparou, valendo, vamos, forçar, vamos, aí, trocou o lado, bora, preparou, valendo, vamos, forçar, vamos, aí, 30 segundos, vamos, para a última rodada do segundo bloco, eu tomo o fôlego, preparou, 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 agachamento com desenvolvimento, preparou, valendo, vamos, vamos, forçar, vamos, Aí, bora, agachamento isométrico, preparou? Agora, valendo, vamos, vamos, forçar, vamos, concentra, agora, 10 segundos, ae, afundo com flexão de quadril, preparou? Valendo, bora, forçar, bora, bora, troca o lado, preparou? Valendo, vamos, forçar, bora, bora, aí, segundo bloco finalizado, agora vamos para o terceiro e último bloco, a gente vai precisar da cadeira, primeiro exercício, é o tríceps banco, então se posiciona aqui na frente da cadeira, apoiou aqui as mãos voltadas para frente, mantém o tronco aqui próximo da cadeira, escápulas encaixadas, olhar aqui sempre para frente, flexiona o cotovelo, então desce até fazer uma angulação de 90 graus, estende, então desce segurando, estende, repete o movimento durante 40 segundos, segundo exercício, é a remada serrote, então pega o peso, posiciona aqui, a perna da mão que está segurando o peso, atrás, o outro pé na frente, apoiou aqui no banco ou na cadeira, ou em qualquer outro lugar que tiver para apoiar, tronco reto, vai fazer o movimento de puxada, então puxou e desceu, desce segurando o peso, devagar, repete o movimento 30 segundos de um lado e 30 segundos do outro lado. Terceiro exercício é a rosca direta com o peso, então pegou o peso, um peso em cada mão, braços aqui junto ao tronco, vai fazer o movimento de flexão de cotovelo, então flexiona o cotovelo até o punho chegar próximo do ombro, e volta devagar, sem estender totalmente o braço, mantendo aqui uma leve flexão de cotovelo, repete o movimento, durante 40 segundos. finalizou, 30 segundos de intervalo e repete o bloco novamente, três vezes. Vamos lá, tríceps banco, preparou, valendo, vamos, forçar, vamos, retornar, mais 10 segundos, aí, remada, serrote, 30 segundos, cada lado, preparou, valendo, bora, vamos, de novo, vim, forçar, vou, abrocar, troca o lado, preparou, Valendo, bora. Força. Aí. Agora a rosca direta. Preparou. Valendo, vamos. Forçar. Vamos. Forçar, bora. Forçar. Aí. 30 segundos Bora Tríceps banco Preparou Valendo Vamos Forçar Vamos Forçar Forar Ae Remada Serrote 30 segundos Cada lado Preparou Valendo Bora Forçar Forçar Forar Ae Troca o lado Preparou Preparou Valendo Valendo Forçar Vamos Vamos Forar Ae Rosca direta Preparou Preparou Valendo Valendo Forçar Vamos Vamos Bora Bora Vamos Ae Última rodada 30 segundos Retomo Fôlego Para Respira 10 segundos Já Preparou Tríceps Banco Preparou Valendo Vamos Força 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 Bora 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 Remada Serrote Preparou Preparou Valendo Força Vamos forçar. Aí. Para finalizar, rosca direta. Preparou. Valendo. Vamos. Bora. Vamos. Vamos. Força. Vamos lá. Aí. É isso aí, pessoal. Finalizamos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até o próximo treino. Tchau. Tchau.